Beleza pessoal, mês de dezembro de 2019, vamos dar uma passada aqui nos canais do Staron C1 65W da Banda C Antena de chapa de 1,60m Vamos começar aqui com a TV Boas Novas O Staron C1 65W, TV Inês, TV Acrítica de Manaus, canal Fonte TV, canal Esporte Interativo HD, canal Rede Brasil HD Tem também aqui, tem duas redes de Brasil aqui TV Alterosa, que é as afiliadas do SBT, são quatro alterosas aqui TV Jockey, São Paulo Com tela preta que não está abrindo TV Turf E TV Gazeta, que é a Record de Cuiabá TV Vila Real na realidade Beleza? São os canais Staron C1, mês de dezembro de 2019 Olá pessoal, estamos aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, visitando a hidrelétrica de Itaipu Uma das maiores usinas, por que não dizer a maior usina hidrelétrica do mundo Estamos aqui de férias em Foz do Iguaçu, vamos mostrar para vocês o passo a passo Tchau Tchau